Olá pessoal, meu nome é Milena Kawai, sou ex-aluna do Projeto Guri do Polo de Registro e ano passado eu participei do concurso de composição do Projeto Guri e minha música pegou uma boa colocação. Eu sempre começo a compor pela escolha do tema que a música vai tomar. A partir dessa escolha do tema eu vou escolher o gênero da música, se ela vai ser uma música mais agitada, se ela vai ser uma música mais separada e aí eu escolho o instrumento que eu vou usar. Eu geralmente gosto mais de usar o piano, o teclado. Começo a pensar na melodia da música, começo a pensar nas notas da voz que vai se encaixar nesse instrumental e isso vai casando junto e no final já tem o produto quase que pronto. Sobre a letra eu gosto sempre de escrever sobre uma situação, sobre alguma história que eu vi envolvendo as pessoas, envolvendo o sentimento das pessoas. Ao longo da composição vou sempre fazendo anotações de frases que eu acho que retratam bem o sentimento dessas pessoas de acordo com essa situação e a música vai se formando. Eu acho que compor é uma prática. No começo era muito difícil para mim, eu levava muito tempo para compor uma letra. Mas agora, depois de virar um hábito, meu tempo para compor tem sido bem menor, as letras também estão ficando melhores e o ritmo da melodia também está mais diferenciado. Ou seja, em resumo, fica bem melhor depois de muita prática. Espero que vocês pratiquem bastante. Boa sorte! Boa sorte!